Sim, sim Sim Aquilo é assim Meu Deus Meu Deus O vídeo já deve tá como agora Pô, eu tô com chiclete, eu vou morrer Nos três, hein Nos três, hein Nos três, hein Um Caraca, isso aqui é muito bom, mané Morreu Morreu Vem Uuuuh 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 Caralho 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 É Caralho 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 You like it? É Mais ou mais? Mais ou mais?